E aí galera, beleza? Aqui é o Dex e bem-vindos a mais um vídeo de Ark. Estamos aqui no servidor do Cross Aberration, né? Esse aí é o nome da série, Cross Aberration. Beleza, temos árvores aqui que estão invadindo a nossa casa. E temos um ovo de dragão que falta... 26 segundos pra chocar, mas vamos pegar ele e colocar de novo? Porque esses ovos sempre bugam, né? Aí ó, falei? 11 minutos e 42, tá? Enquanto ele tá chocando, galera, vamos pegar nosso Avenger aqui? Deixa eu ver. Vamos pegar um pouco de carne? Eu não sei se eu vou precisar pegar bagulho de... Bagulho de... Como é que é o nome? É... Nossa, tá muito pouca carne esse bicho. Nemelis? Eu não sei se eu vou ter que pegar bagulho de Nemelis? Mas... Eu acho que não, cara. Acho que é mais pra dar imprint. E como aqui não dá pra dar imprint, tipo, por causa do tempo e tal, eu vou acabar tendo que... Ó, agora o bicho tá... Tá bruto, hein? Tá bruto, hein? Só não quero que você jogue ácido em mim. Beleza. É, como não dá pra pegar, então eu vou ter que acabar dando imprint manual. Ó. Ah, agora sim o bicho tá ficando bom, mano. Cê é louco. Vamos matar aquele Bronto ali? Então, é... Então é isso. Acho que provavelmente é... Apesar que teve um dia que eu coloquei lá que o bicho teve que comer, hein, mano. Veneno de Nemelis. Talvez eu tenha que ir lá na caverna, hein, mano. Na caverna não, né. Como é que é o nome? Lá na ilha, mano. Vê se tá spawnando Nemelis lá. Eu lembro que quando eu coloquei lá no coisa eu tava spawnando Nemelis de boa. Au. Lá no The Eyesman eu tava spawnando Nemelis de boa. Então aqui deve estar também. Até o Ripper Queen eu achei lá. Au. 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 Agora eu vou arranjar treta com o outro também. Mas tudo isso por míseras... Duzentas carnes. Ah, não. Vai se lascar. Cento e trinta. Bom, pelo menos eu vou upar, vai. Calma aí. Deixa eu ver se eu já notei. Au. Au. Meu bicho tá apanhando. Metade da vida. Ó. Ixi, mas agora tá ficando no chão. Você é louco? Já era? Beleza. Acho que eu tenho carne suficiente, mano. Colocar um pouquinho pra ele. Vamos lá, alvinho. Oito minutos. O que que eu preciso fazer a cela do Rock Drake? Isso é muito importante. Mano, toda hora buga a parada dos engrams, velho. Ué? Deixa eu ver aqui. Rock Drake. Ué, cadê os bagulho daqui? Oxi. Cadê as paradas? Ué? Cross Aberration Workbench. Mano, sumiu? Sumiu. Tava aqui os bagulho pra fazer cela. Ó, mano. Tava aqui até o vídeo anterior. Ih, caraca. O que que será que aconteceu, mano? Quanto tempo? Sete minutos. Será que bugou, galera, a parada? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um giving grants pra mim. Aí, ó. Aqui, ó. Bugou, mano. Bom, vamos lá. O que que eu preciso fazer a cela do... Basilisk. Rock Drake. Eu preciso de Fiber. Preciso de 85 gemas. Tá, então eu preciso de Fiber Hide. Fiber Hide. Hide tem aqui. Vou colocar lá. Fiber. Pegar metal. Pegar um pouco desse couro. Ah, o que que eu preciso fazer uma... Uma... Como é que é o nome? Nascer agora. Não lembro o nome. Aqui, ó. Woody, 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 Woody. Ah, meu Deus. Tô com medo do ovo nascer. Cinco minutos. Madeira aqui. Vamos lá. Pegue madeira. Pegue madeira. Eu tô com o meu track aqui porque eu vou ter que pegar cristal, hein. Agora que eu lembrei, eu vou ter que pegar cristal, véi. Oh, meu Deus. Pra que dá uma tristeza sair desse pinteiro, véi. Sério, vocês vão ver o quanto o Rock Drake é bom de usar aqui, galera. O quanto dá pra chegar em todos os lugares muito rápido, mano. Tá, vamos fazer uma... Sai, que eu esqueci o nome. Beleza. Tempo. Quatro minutos. Ok. Fibre. Agora eu preciso de 85 gemas vermelhas. Certo. Pra vermelha, eu preciso de 5 azul. Cadê o track? Xiii. Cadê minhas coisas? Ah, aqui, ó. Verde cristal. Beleza. Vamos lá. Vou fazer 100. É assim. Tem que fazer a verde, pra verde fazer a azul, pra azul fazer a vermelha. E usar tudo isso, usar cristal normal, então... Beleza. E por fim, essa aqui. Maravilha! Faz duas pra cada? Não sabia. Então demorou. Tempo. Dois minutos. Beleza. Já vamos mandar fazer a nossa cela. Olha aqui, ó. Rock Drake, sede, moleque. Beleza. Ah, eu tô falando como se o bicho já fosse nascer, já, né? Já fosse poder montar nele. Mas eu espero que... Nossa, tá ficando de noite. Dois minutos, galera. Dois minutinhos. Ahn... Eu vou tentar... Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que aliviar o peso aqui do Avenger. E do Piteiro. E vou tentar ir lá no... Nossa, o que que tá acontecendo, velho? Que tuts tuts é aquele ali, ó. Tá tendo uma rave ali, eu não tô sabendo. Todo lugar. Eu vou tentar pegar o Piteiro e ir lá pra gente ver se consegue matar Nemlis e pegar o bagulho deles, velho. Não faz nem se eu vou até fazer uma Compost... Uma Compost B, não. Uma... Aqui, ó. Fiberstone Wood. Fiberstone Wood. Fiberstone Wood. Fiberstone Wood. Caralho, tô sem pedra, mano. Sai. Ah, eu vou ter que pegar Flint também. Tá. Tá, beleza. Só não sei como é que vai ser, mano. Porque lá vai ser perigoso. Eu não tenho como... Vou enfrentar a Reaper Queen. Mas, se tá spawnando, tipo, na ilha, então pode ser que eu ache algum lugar seguro que spawne. 40 segundos. Posso achar um lugar seguro lá. Perto da Reaper Queen, mas não tão perto assim, né, mano? Nossa, insiste em escrever Compost B, mano. E... Vou colocar onde? Vou colocar aqui, ó. Nossa, quase que eu fui agora. E aí, eu sei lá. Eu espero os bichinhos aparecerem lá, mano. Só que aí eu vou estar de Raven, já. Cadê o Ankylo? Peraí, que é um quilo. Eu nem tenho um quilo, mano. Calma aí, que vai nascer, mano. Nasceu. Olha aqui. Vamos pegar ele. Olha o bichinho aqui. Olha o nosso bichinho aqui. Só sai daí. Vem cá. O bichinho já voa, já, mano. Cê é louco. Ilumina aí pra mim. Deixa eu tirar essa lanterna aqui. Deixa eu tirar. Ó, que bonitinho. As penas dele vai ser vermelha, galera. Nossa, as peninhas dele vai ser vermelha, mano. Putz, que da hora, véi. Vou colocar carne. Ih, coube pouco, hein. Vou pegar aqui. Olha que daorinha, mano. Sempre daorinha um bebezinho, né? Bebezinho de dragão. Tá, eu vou tentar ir pra ele agora, galera. Vamos tentar ver se... Se eu consigo lá os... Poison Nemlis, né? Não, é. É. Poison Nemlis. Bom, galera. É o seguinte. Eu lembrei que eu preciso do bichinho de luz, mano. Pra bater nele. Só que o problema, ó. É que aqui eu não consigo... Acender o bichinho. Fácil, tá ligado? Ah, eu consigo sim, ó. Tá, então... Eu preparei o meu coisa também. Eu coloquei speed nele. Porque Reaper Queen é rápida pra caramba. E eu só quero... Chegar perto... Deles. Eu acho que aqui, ó. Pros Nemlis aparecer. Só isso. Não quero tretas, velho. Calma. Tudo bem. Vamos lá. Tudo bem. Ali pra baixo já tem Reaper Queen, mano. E, tipo, tem muita Reaper Queen, ligado? Pode vir. Pode vir. Pode vir que eu upei o meu bicho, cara. Olha, tem Rock Drake ali, mano. 85. Ó a outra ali, ó. Invisível. Mano, que medo. Cadê Nemlis? Tem um vuninho. Será que eu pego? Vamos ver o level. 85. Mano, não vale a pena pegar, não, mano. Ai, o que eu tô fazendo nesse barulho? Caramba, velho. Caramba, velho. Opa. Ó lá no fundo, o Reaper Queen. Mano, se tem Reaper Queen aqui, vai ter que ter Nemlis, velho. Vem pra cá, velho. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Você é louco, velho. Não. Olha a velocidade do Reaper Queen. É que o dragão tá atrapalhando. Nossa, velho. Nossa, mano. Vai me pegar. Socorro, velho. Tô bem. Eu acho que eu tô bem. Não sei se eu tô bem. Nossa, galera. Não vai dar essa missão do Nemlis, não, mano. Eu realmente só vou pegar se precisar, velho. Não dá. Vocês viram o Reaper Queen correndo atrás de mim? Absurdo, velho. Isso é louco. Fiquei com medo, mano. Vamos pra base. Vamos pra base aqui. Deixa eu ver o meu dragãozinho bonitinho. Aí, ó. Bonitinho. Põe carninha nele, ó. Já aceitou toda a carninha. Vamos ver. Come. Não, não come, mas tá bom. Isso é louco, velho. Não, não volto mais lá, não, mano. Caraca. O Reaper Queen muito rápido. Mano, o Reaper Queen só não me alcançou, eu acho. Porque o dragão... O Drake tava na frente e não tava deixando ele andar, velho. Senão ele ia me pegar, mano. Certeza, certeza. Você é louco, mano. Ah, mano. Eu só vou lá se precisar realmente, velho. Senão... Esse bicho vai... Você vai ficar sem veneno de... De... De Nemerys, mano. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Desse vídeo. Você é louco? Que medo que deu daquele Reaper Queen. Se gostaram, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. E compartilha com seus amigos. É verdade. Compartilha com seus amigos aí. Aciona o sininho. E é nóis, galera. Muito obrigado. Valeu, falou e fui.